Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio de Graveyard Keeper O jogo onde nós somos coveiros e temos que cuidar do cemitério e tem um monte de coisa rolando na cidade É padre queimando gente viva, é prefeito cobrando da gente, mas tem um monte de coisa, é muito legal E se você quiser se entregar e patifiquei isso, Graveyard Keeper, patifiquei isso do nada assim Tem um link no topo da descrição, é a playlist, clica ali que você assiste todos os episódios do primeiro até aqui Esse é o terceiro episódio, o episódio de hoje tem bastante coisa pra acontecer, a gente vai dar uma bela upada no nosso cemitério Eu aprendi muita coisa, quero ensinar tudo pra vocês, tá bom? E, como vocês sabem, o YouTube tá destruindo canais de games, destruindo canais de games Então eu conto muito com o apoio de vocês, é muito importante, não te custa nada deixar um likezinho e um comentário bem fofinho Falando que me ama, falando... Vamos fazer uma enquete hoje, pra ficar mais legal Não sei, eu ia fazer qualquer enquete, mas eu achei meio mórbido, então me deem ideias de enquetes pra fazer no próximo vídeo, tá bom? Olha aí nos comentários, o que podemos fazer de perguntas e ficar muito humor negro, tá bom? O link tá aí no topo da descrição da playlist, deixa um comentário e se possível compartilhar, me ajuda pra caramba, tá bom? Vambora então, pra mais um episódio de Graveyard Keeper, que é da nossa Atflix Yo, 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 jovens! Muitas coisas, muitas novidades, tá? Comecei meus trabalhos com pedra e fiz uma lista de objetivos que nem eu prometi no nosso último vídeo, tá bom? Vamos lá, lista de objetivos, toda hora vocês vão ver que eu vou dar um altitabzinho, vamos ver aqui a nossa lista de objetivos, tá? Então, coisa que a gente tem pra fazer hoje, uma fornalha, eu já deixei tudo pronto Abrir caminho do porão, já deixei tudo pronto Melhoria de ferramentas, a gente só vai poder fazer depois de fazer a fornalha E focar no nosso cemitério, então tem tudo aqui, toda hora vocês vão ver que a gente vai pra essa tela aí Sempre que eu perceber um objetivo novo, tá? Bom, vamos começar da seguinte maneira, então Vamos fazer a fornalha, por aqui, eu já tenho coisa pra fazer a fornalha Ai, cacete, não, agora eu preciso de mais pedra porque eu fiz as lápides, pera aí então Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser arrumar o nosso cemitério, tá? Acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa até o momento Aprendi a trabalhar com os corpos direito agora e reduzir as caveiras vermelhas Então eu descobri que algumas partes do corpo que eu trabalho reduzem caveiras e outras aumentam A gente tem que ficar de olho nessas coisinhas, tá bom? O nosso chefe tá aqui, mas a gente não vai dar muita atenção pra ele dessa vez A gente vai começar colocando essas duas cercas que eu precisava colocar E vamos fazer lápides pra todo... Ah, mas eu preciso trabalhar antes Então vamos já dar aquela azulizada aqui Terminar essas cercas e a gente vai posicionar as cinco lápides que eu fiz Eu fiz cinco lápides, são pra todos esses túmulos daqui, tá bom? Vai resolver bastante os nossos problemas Então vamos colocar as lápides, a gente monta daqui a pouquinho Deixa eu só posicionar todas Pra gente liberar espaço no inventário mesmo que acabe o dia Certo? E vamos começar a subir essas lápides, tá? Então nosso objetivo é chegar com a nota cinco aqui do cemitério A gente tá em menos nove agora Quando a gente terminar isso aqui vai pra quanto? Agora a gente tá em menos sete Nossa, cada lápide dá dois, que coisa linda, velho E daqui a pouco a gente foca ali na reconstrução das outras coisas Que vai dar mais trabalho ainda Mas um bom sinal é que sempre que for chegando um corpo A gente vai conseguir subir a avaliação do nosso cemitério, certo? No momento ele tá em menos quatro E a gente cansou, não temos mais energia Deixa eu ver se eu tô com o inventário aqui, ok? Beleza? A gente tem que arrumar essas coisas, tá? Preciso pegar pedras, preciso dormir Ali embaixo tem pedra, lá pra cima da minha casa tem pedra Daqui a pouco a gente vai focar nisso aí E ficar de olho, porque toda vez que chega corpo agora É interessante pra gente pegar esse corpo e trabalhar em cima dele Porque ele vai aumentar a avaliação do cemitério Se eu soubesse fazer isso desde o começo Eu acho que a gente já teria terminado essa parte Mas tudo bem, estamos jogando e estamos aprendendo, certo? Como acabou a energia, eu ainda não tô gastando muito tempo com a cozinha Até porque eu acho que leva muito tempo e consome muito recurso Então tá sendo mais prático eu vir dormir E deixar o jogo girar um pouco mais rápido Do que necessariamente eu fazer aquilo ali, tá bom? Muita coisa pra acontecer E a gente vai trocando uma ideinha Não aconteceu nada, eu só praticamente farmei Off recording, né? Deixa eu guardar só aqui os itens orgânicos Como eu me prometi E a gente precisa correr atrás de pedra, tá? Eu acho que eu tenho como... Eu tô guardando pedra aqui, tô, beleza Tá, o plano já era estar com essas pedras prontas Mas eu acabei gastando pra fazer as lápis Uma coisa que eu aprendi Eu tava tentando fazer as lápis de madeira E elas consomem pregos Eu não tenho pregos Agora eu tenho alguns trabalhos em pedra Que substituem trabalhos que usam madeira e metal Então eu preciso focar nesses trabalhos, tá? Tô com bastante pontinho vermelho Então já dá pra gente colocar mais uma habilidade aqui daqui a pouquinho A gente já vai juntos analisar Porque eu já sei, na verdade, o que eu quero de próximo, tá bom? E aí o resto dos objetivos a gente vai definir juntos, tá? Preciso de tecnologia Aquela pedra eu ainda não consigo As menoresinhas eu consigo Mas já vai dar pra gente construir pelo menos a fornalha Beleza Em tecnologias eu já até sei qual que eu quero Eu quero colocar a forja avançada por enquanto A gente vai desbloquear o cinzel E daqui a pouco eu quero liberar a armadura Porque eu não sei o quão difícil esse jogo pode ficar nas lutas, tá? Então é isso que eu tô focando agora Beleza Vamos construir a nossa fornalha finalmente Os metais que eu tô usando aqui eu tive que comprar Não tem outro jeito Você tem que gastar o seu primeiro dinheiro nesses metaizinhos aqui, tá? Fornalha ok E agora eu posso pensar em abrir caminho no portão Deixa eu construir aqui a fornalha Por que eu quero abrir o caminho no porão? Porque aí a gente pode ficar amigo do rato E o rato vende pra gente selo de carne E a gente vai poder finalmente conseguir lucrar com essa carne, ok? Beleza Agora a gente pode produzir aqui Ah, usa combustível, isso eu não sabia Mas a gente pode começar a produzir lingotes de ferro Vamos utilizar a nossa própria vareta mesmo E vamos produzir o massa Ah, mas não produziu fogo o suficiente, né? Ai, cara, não Vamos pegar lenha então Deixa eu preparar a lenha aqui Ahn... Aí eu vou começar a colocar aquilo ali pra ir desenvolvendo os lingotes de ferro Porque a gente vai utilizar os lingotes de ferro Nas nossas ferramentas melhoradas Essa é uma meta bem interessante a se ter Porque a gente vai economizar muito tempo e energia Fazendo... Aqui, combustível Então dá pra fazer... Ai, mano, caralho, eu preciso de 20 30 Vai dar... Hum... Quanto de tempo? Nossa, velho Eu preciso de muita lenha pra fazer todo esse metal aqui Tá, então o nosso foco agora é juntar lenha Beleza Vamos lá, sem pressa Lenha é toquinho Toquinho a gente faz aqui Três com um tronco Cara, eu vou descansar Então agora o nosso objetivo é combustível Pra nossa fogueira Tá? Eu não vi direito as opções Não, acho que lenha é o jeito mais fácil de fazer isso Caraca, velho Isso aqui vai dar um trampinho de fazer, viu, mano? Esses lingotes de ferro Mas tudo bem, mas vai dar certo E a gente pode daqui a pouco Do caporão também Vai ser bem interessante Descansamos É... Eu vou transformar Eita Neblina pesadíssima Tá, eu preciso de pedaços de madeira Então vamos fazer seis desse Os lingotes de ferro vão valer muito a pena Mas... A gente precisa de três, na real, né? Sim, três lingotes Então tá tranquilo A gente não precisa nem forçar muito a barra Deixa eu produzir o máximo de lenha que eu consigo aqui Que é trinta e seis Vai valer a pena, clã, eu confio Eu acho que eu preciso de três lingotinhos só, né? Vamos ver se já vai dar Ah, peraí Beleza, com os lingotinhos Eu preciso de três lingotes É noventa de fogo Ah, beleza, mano Já vai dar cento e vinte aqui Tá suave E agora eu posso lançar aqui Três, dá pra fazer um quarto? Dá pra fazer um quarto lingote de ferro Então vamos fazer Beleza, ele vai continuar cozinhando A gente vai finalizar essa lenha aqui Porque é bom acumular lenha aqui de qualquer maneira Vai acabar a minha energia Eu vou dormir Quando eu acabar Vai tá bem perto de tá pronto isso aí, certo? Vamos guardar essa lenha que eu tô pegando Guarda a pedra Deixa eu guardar aqui o orgânico, certo? Que é a asinha de morcego Columelinho E vambora Vamos dormir mais um pouco Beleza, então Dá pra abrir o caminho do porão também Dez cunhas de madeira Duas placas de madeira E duas peças de ferro Vamos ver necessariamente o que eu preciso Que a gente já pode começar a agilizar também o processo de abrir o porão O sininho não tá tocando Acho que é porque eu não tô acordado na hora certa, sabia? Deixa eu dar um olhadinho aqui Talvez seja interessante abrir o caminho pro rato, mano Tá, é isso mesmo Dez cunhas, duas placas e quatro Eita, eu tenho isso aí Eu acho que eu não tenho esses quatro, não Eu não tenho as peças de ferro necessárias Eu vou conferir agora aqui Eu tenho só duas Putz, faltam Tá, eu tenho as cunhas E a placa eu consigo fazer Mas ainda vai faltar Era duas placas de madeira Deixa eu já produzir as duas plaquinhas de madeira aqui Opa, um dos metais ficou pronto Beleza Duas placas de madeira Deixa eu pegar esse ferro Dois ferros Falta dois Ah, mano Putz, então eu vou usar inclusive Ah, eu agilizei um lingote a mais, né? Agilizei Deixa eu então Putz, onde é que faz mesmo esse negócio? Pera aí Ah, você produz na bigorna de madeira Beleza Eu peguei um lingote Três peças Nice Dá pra fazer aqui Vamos lá Aí pelo menos a gente já conclui essa parte aí Já botei os lingotes Botei Falta Cunhas As cunhas de madeira estão guardadas aqui, né? Pega todas Putz, eu precisava pegar só dez Deixa eu deixar dez aqui A gente vai lá embaixo agora Nossa, pior que eu vou ter que provavelmente fazer na mão, né? Mas tudo bem Vixe, isso aqui vai ser foda Mas liberar o contato com esse rato vai ser muito bom, velho Os corpos vão fazer mais sentido ainda Os corpos estão me dando muitas bonificações Então vale a pena eu manter pegando eles E depois quando eu chegar lá eu vou mostrar o que eu aprendi pra vocês Porque o trabalho com o corpo, né? Então, por exemplo, se eu tiro a gordura e o sangue dele Eu lucro um pouco mais com aquele corpo, tá ligado? É isso que a gente tem que ir fazendo Acabou a energia, beleza? Amanhã a gente termina o trabalho Eu já paguei o que estava a pagar, né? Já os recursos já foram Beleza Deixa eu guardar aqui Opa Tem ferro aqui? Não Dá pra sair Vamos esperar um pouquinho Boa, mais um lingote de ferro Pode guardar ele aqui Pode guardar esse aqui também E vamos descansar pra amanhã Dá pra agilizar aqui ferramentas Vamos nem pensar na ferramenta, né? Eu tenho que pensar em qual Eu olho aqui pro canto porque tem o monitor do lado, tá? Então, tipo, aquela mesma coisa que vocês estão vendo Aquela tabelinha eu tenho do lado Só pra não precisar ficar dando alt-tab Tirando a musiquinha do jogo A gente fez a fornalha A gente tá abrindo o caminho no porão Talvez valha até a pena já abrir o caminho no porão Porque eu acho que eu vou ganhar recursos aqui Vamos dar uma acelerada nisso aí agora Vou usar toda a energia que eu tenho A gente abre o caminho E à noite O rato vem todas as noites Rato vem... Ah, não, ele vem na noite Ah, ele vem hoje Ele vem hoje à noite Beleza Interessante Eu não sei pra que serve essa barrinha rápida aqui Depois eu preciso ver Ah! Uma... Foi, garoto! Liberamos Beleza Esse corteiro está fechado Parece que eu vou precisar de uma chave pra abrir Que é ali que o rato quer entrar Dá pra quebrar Olha, aqui dá pra quebrar mais como que... Puta, mesmo custo Ah, só agora é viga de madeira Viga de madeira eu ainda não consigo construir Beleza Mas essa noite a gente já consegue ter contato com o rato, né? Olha, pra onde será que isso aqui vai, velho? Que isso? Ô, louco! Caraca, que atalho maneiro Eu saí na vila, né? Na aldeia Gostei, gostei Bom saber, né? Até por aqui, inclusive, que o rato entra Essa noite ele vem aí A gente pode esperar E vai ser um contato interessante a se fazer Deixa eu quebrar esse moldinho aqui Que ele dá metal, né? Preguinhos Interessante Deixa eu ver de novo o que eu vou precisar pra terminar isso aqui Porque ali eu já posso construir coisas, ó Ah, então são 10 negocinhos de madeira eu tenho E vamos guardar todos os pedacinhos de metal que a gente achar aqui também Ah, não tô com nenhum negocinho de metal, beleza Tá, o rato vem à noite Dá pra gente continuar preparando alguma coisa aqui por fora enquanto isso Saiu mais um metalzinho O outro tá pra sair Vamos terminar de gastar nossa energia aqui Beleza Ajudamos bem as coisas Vai acabar a fornalha Ah, eu preciso terminar as lápis também Deixa eu tirar uma sonequinha da tarde aqui Vamos usar o Power Nap, amigo Vou tirar uma sonequinha só pra acelerar um pouco o processo Ficar de noite Está quase ficando de noite E está de noite Levantando-se aqui, passe da meia-noite Rato Aqui, ó, ele aqui, ó Estou ocupado, beleza Ele vai provavelmente pedir um favor Esse favor vai ser importante da gente concluir pra gente ganhar moral com ele Não me engano Parado aí Ué Quem é você? Eu sou o coveiro e o vigário dessa igreja Cuide a sua vida, tenho uma adaga e posso usar de bom grado É, tentar ameaçá-lo Tentar convencê-lo O que é isso aqui eu preciso? Você pode ter uma adaga, mas você tem uma espada Tudo bem, mas é bom que você fique sabendo que luto feito uma fera até a morte Eu estou pronto pra morrer e você Por um lado ele parece perigoso Mas por outro ainda não estou nada pronto pra virar um assassino Não vou brigar com você Mas fique longe da minha propriedade Ah, carne podre, livros antigos não servem de nada Tá, eu preciso pegar 5 daquilo ali Queria saber o que é aquilo ali que eu... Não é moeda de ouro Tá, então não adiantou muito A gente liberou aqui a passagem, o que é interessante Mas ainda não conseguimos conversar com um rato Que seria o ponto crucial Certo? Deixa eu ver se eu acabei o meu lingote de ferro ali Acabei, tá por aqui E agora eu posso construir as minhas ferramentas Não posso? Não, porque eu não tenho pedaços de metal Preciso de mais um lingote de ferro Deixa eu ver se eu consigo produzir Tá, eu preciso de combustível Eu consigo mandar 120 aqui E pode mandar produzir, então Dois lingotinhos O que eu preciso pra ferramenta? Eu tenho os cabos de madeira As varetas de madeira Eu tenho os lingotes Dois, quatro, sete Cada um, dois, sete Não, então eu preciso de mais um ainda Vamos terminar de cortar essa madeira Porque eu preciso de Eu vou fazer dois Vai faltar ainda Vai faltar um Nem sei Ah não, mas eu tenho um Daqueles pedacinhos de metal guardado Vai dar sete Ou não Ah, eu tenho, eu tenho mais um Beleza, então tá tranquilo Preciso esperar isso aqui terminar Ok E a gente então vai ter a fornalha Deixa eu ver de novo Como tá o cemitério Se eu tô devendo Ah não, eu tô devendo as coisas de construção Lá no cemitério, né E aí essas coisinhas de construção Eu preciso do quê? Kit de conserto de madeira Eu vou precisar de um Mas acho que é mais que isso Eu preciso de dois Kit de conserto de pedra Kit de conserto É, então eu vou precisar fazer mais um Lingote de fogo Ah, mas eu não tenho argila, velho Não, então eu vou ter que colocar No de madeira mesmo Argila, eu ainda não aprendi Essa bagaça Mas deve estar perto de aprender já Cadê o kit de conserto? Eu preciso, então, de parafuso Então eu preciso de mais um Lingote mesmo Mais dois, inclusive Não, mais um Lingote de metal Placa e tábua Beleza Bom, vamos fazer, então, mais aqui, ó Ih, tem que pegar Tocos de madeira Fazer uma tábua Dois toquinhos de madeira E vai acabar o meu estoque de madeira, velho Ai, acabou a energia Vamos descansar A dosagem de movimentos e tudo É um bagulho que, desde o jogo A gente tem que calcular cada movimento, sabe? Isso é bem legal Vou dar uma boa descansada, pô Só o rato, agora que me frustrou Pensei que eu já ia conseguir resolver Essa parada da carne Tá Termina a tábua Beleza Seis tábuas de madeira E aí eu preciso fazer uma placa Tranquilo, a gente vai rapidão E aí vão faltar só os parafusos Que vai ser o Lingote Como é que estamos aqui agora Pra fazer a nossa ferramenta Quanto eu vou avisar? É Sete, né? Eu tenho uma Então eu preciso fazer duas aqui Já dá pra começar a agilizar as ferramentas E as ferramentas já vão, mano Pra facilitar muito minha vida, velho Então Eu já tenho tudo o que eu preciso Sete Sete, beleza Dois, um Vai faltar um Lingotinho Vamos começar agilizando O Machado Agora para de ser essas ferramentas Velho Enferrujado Que a gente ganhou de presente Viram ferramentas de verdade, né? Machado pronto Nice Demais Agora pá Só que eu não vou aumentar fazer tudo, não Deixa eu dropar o Machado Enferrujado aqui Tinha o Machado Enferrujado Vamos dormir A mente termina Todo o resto Mano, a gente tá começando a evoluir progressivamente, mano Terceiro episódio da série Lembrando, se você perdeu algum episódio A playlist está aí no topo da descrição É só clicar e assistir todos E... A gente tá avançando progressivamente, mano Estou ficando bem feliz Eu preciso já deixar mais um Lingote de Ferro preparando, né? Bem lembrado Para fazer os parafusos Eu tenho fogo Ahn... Fogo para dois Lingotes? Tem Deixa ele aí Vamos continuar terminando nossas ferramentas Pá evoluída feita E por último A picareta evoluída Muito bom, mano Caralho Estou muito hyped Ah, uma coisa que eu fiz foi subir o pântano da minha casa Por isso que eu estou com bastante metal Guarda a ferramenta enferrujada Fica só com ferramenta nova Preciso de uma espada nova E um martelo novo, né? Tudo bem Deixa eu dar uma olhadinha nas nossas tecnologias Ainda não tenho ponto para isso Deixa eu ver de construção Derrubada de árvore Corto uma árvore grande para conseguir duas toras Isso é bom, hein? Ah, não tenho os pontinhos azuis ainda Tá Eu preciso pensar no meu cemitério mesmo Ah, o Lingote está saindo Sobrou o Lingote? Acho que não, né? Não Vamos fazer os pregos Porque aí com os pregos Eu vou conseguir fazer O kit Beleza Quatro kits de conserto Tá Vamos pensar o que a gente pode fazer agora Para não perder essa energia E poder descansar Até o próximo ser feito Eu preciso de um machado Ué, mas como assim eu preciso de um machado? Ah, eu não equipei o machado? Nossa, 100% de eficácia Ah, moleque A gente gasta bem menos energia agora Para fazer as coisas, ó Ha Topíssimo Vamos lá Vamos continuar explorando aqui Tem mais uma arvorezinha das finas Olha, mano Muito rápido, velho Muito forte Vamos chutando esse tronco para lá O melhor estilo jogador de futebol Guarda os troncos Ah, falta muito? Falta bastante ainda Então vamos produzir aqui nesse meio tempo Os nove pedaços de madeira Tem uma arvore ali em cima Eu pego ela rapidão também Cansou Beleza Queimamos a energia toda Cara, eu estou louco Para liberar a igreja Eu estou muito ansioso Porque eu acho que ali A gente vai ter muita possibilidade Sabe? Ali também a gente começa a pesquisa E a pesquisa daqueles pontinhos azuis Que a gente já está começando a precisar Está começando a travar O nosso desenvolvimento no jogo Opa, está aqui o lingote Beleza Tem mais um saindo Vai demorar um pouquinho ainda Dá para começar a fazer os pregos E já ir lá arrumar Fazer toda a reforma Que eu preciso fazer de madeira Cara, e é só argila Que eu ainda não descolei, né, velho? Eu acho que eu ainda tenho que descobrir Aonde fica a argila Ah, cadê isso aqui Que eu quero Bom, vou terminar de gastar Minha energia aqui mesmo Vai lá, show E vamos já cortar Essa arvorezinha aqui rapidamente Vai cortar essa aqui já também Mano, vamos cortar todas Que a gente já conseguiu, velho Precisa usar um tempo danado Quatro toquinhos de madeira Vai mais um Não dá para cavar mais Beleza Vamos chutando todas Deixa eu ajeitar essa aqui também Não Quero agilizar o máximo possível Vai, vai ser mais fácil Se eu fizer um por um Eu estou fazendo isso Porque eu já vou ter que descansar mesmo Então pelo menos Eu já deixo madeira acumulada aqui, né A gente sabe que a gente vai precisar De um monte de coisa em breve, né Mano Dormir Vamos dar aquela respirates E vamos lá Consertar o cemitério Será que a gente consegue já bater Cinco na nota dele? Espero Coincidência ou não Hoje é dia do padre Ah, mas acho que ele já vai estar saindo Putz, que pena Ó, tem uma, duas Não Pior que tem pouca coisa de madeira Para arrumar, né Vamos ver quanto está Está menos quatro, velho Não vai ter dez de melhor aqui Nem a pau Ah Vamos consertar essa lápide E o chefinho padre foi embora Tudo bem, na próxima vez que ele vier Ai, eu preciso consertar esse aqui também Olha, acho que eu vou precisar fazer mais um kit Pensei que não ia precisar Mas vai precisar Ah, mano Eu preciso Ah, cruza de madeira Beleza Deixa eu ver se essa cruz aqui Precisa arrumar ela Ou se ela está boa Está boa Tudo arrumadinho, mano Ah, esse aqui eu não terminei, ó Ah, falta três, moleque Falta três Eu não ouvi o burrinho fazer barulho, mano Eu não sei se tem mais corpo para eu pegar Mas um corpo que eu pegasse agora Já dava esses três que eu estou precisando, hein Tem um corpo apodrecendo aqui Nice Vamos ver quantas caveiras vermelhas ele tem Eu vi se eu preciso resolver Uma caveira vermelha Ah, ele está podre, mano Deixa eu tirar a gordura Está podre Putz, dei mole É, sangue Vou extrair o sangue Deixa eu ver se eu consigo Extrair a carne dele Dá para extrair o osso também Eu acho que não vai adicionar a caveira vermelha Cara, eu acho que não vale a pena enterrar isso aqui, não Eu vou jogar ele fora Putz, dei muito mole, mano É por isso que o burrinho não estava vindo Estava deixando o corpo apodrecer, velho Porque sem caveirinha branca Eu não ganho pontos, tá ligado? Então não adianta nada Resolver esse corpo aqui Pelo menos o corpo deu um pouquinho de utilidade, né? Cara, o que a gente precisa agora, na real Nossa, será que se eu trocar essas lápides de madeira pelas de pedra? Espera aí, deixa eu confirmar isso aqui Ah, a cruz aqui é de madeira Ah, eu preciso de kit Essa é de madeira, essa é de madeira E talvez eu consiga substituir essas aqui Deixa eu ver Ah, não, vai dar dois Tá, tá, mas Deixa eu ver essa aqui Vai dar um só Então beleza Foi o seguinte Vou fazer mais um kit de conserto de madeira Consertar essas duas que faltaram E vou substituir as lápides de madeira pelas de pedra Eu acho que vai funcionar Hum, é uma boa ideia É realmente uma boa ideia Tem um lingotinho de ferro aqui mesmo Vamos fazer uns preguinhos E aí aqui, kit de reparar Ah, eu preciso de tábua e placa Beleza, tábua dá pra fazer aqui, tá? Dá uma tábua e uma placa Essa é tranquila de fazer Puxa, por favor, dá Ah, droga Quase deu Vamos desgraçar Uma tábua, uma placa Tem os parafusos A gente constrói agora A gente arruma aquelas duas E eu vou precisar pegar pedra Pra fazer as criptas de pedra E eu substituo aquelas mais vagabundinhas Aquelas cruz de madeirinha mais caída Por lápides de pedra E eu acho que os pontos Opa, chegou o corpo Talvez eu possa simplificar tudo isso Vamos terminar aqui o kit Uma plaquinha só Ah, não dá pra fazer o kit ainda Por quê? Ah, dá sim, beleza E o kit conserto Vamos lá pegar o corpo novo A gente tem que jogar lá no morgue Tem que... É no morgue? É no necrotério, né? Que eles falam Tem que ver o estado dele E eu vou deixar só a caveirinha Branca Ó, meu filho Uma caveirinha vermelha A gente resolve essa caveirinha vermelha Tirando a gordura Aí ele fica só... Ih, não resolveu? Sai, então Beleza, só caveirinhas brancas A gente pode pegar o corpo E vamos levar ele pra lá Ah, eu não tô sem cerquinha, né? Mas tudo bem A gente só enterra ele basicão Daqui a pouco eu volto E faço cerquinha Fazer um bolo vazio aqui Ô, meu Deus Tá É... Não tenho cerquinha E não tenho lápide Deixa eu consertar O que eu tinha falado aqui Já era, mano Próxima vez que o padrinho estiver aqui Já estaremos Com a igreja liberada, jovens Tá 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 É isso que eu quero Nota 6 Já deu Beleza A gente precisa agora Só pegar o cercadinho E a lápide Ah, eu não tenho pedra, né? Creio eu Deixa eu ver Não aparece Não creio que eu não tenho pedra Meu dinheiro está zeradíssimo Mas eu enterrei dois corpos É isso? É, eu tenho duas certidões De sepultamento Dá uma boa, galera O foda é que Eu preciso abrir isso logo Porque o mercador Está ficando sem dinheiro, velho Então eu preciso manter Essa parada aqui Fluindo Deixa eu só confirmar Que eu não tenho pedra Eu não Tá, beleza Não, isso é o que eu preciso Vou só fazer só uma lápide aqui E pra cerquinha Eu acho que eu vou ter Ai, acabou a energia Tô 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 pró no cemitério, filhão Pró play de cemitério, parça Vem comigo Que o bagulho é louco Eu ainda só não tô me alimentando Mas como eu não tô fazendo Longas jornadas Viagens e tal Eu acho que o momento Ainda não é tão necessário Terminei uma lápidezinha de madeira Fazer uma cerquinha Eu preciso de uma tábua A tábua A placa tá aqui É uma só Cerca Ué, não deu? Ah, deu sim Beleza É porque eu peguei ela no chão Então aí eu jogo Não apareço Não atualizo o computador aí não E beleza, mano Deixa eu ver O que eu consigo guardar aqui só Guardar essas madeiras Orgânicos eu tenho que guardar lá dentro Que é o meu raciocínio Guardo os pregos Que é que eu construo as coisas Beleza Deixa eu guardar só os orgânicos aqui Orgânicos eu chamo de pedaço de corpo, né? Carne, gordura, essas coisas Osso, sangue Chegou mais um corpo nesse meu tempo Tá tranquilo Tá tranquilo Porque a gente aprendeu a lidar com os corpos já Entendeu? A gente sabe fazer o trampo necessário aqui Que é Sangue Ah, nem precisa da gordura, velho Vou tirar minha maçã Será que eu uso pra alguma coisa isso aqui depois, né? Ah, olha Dá pra melhorar, inclusive Eu não sabia que dá pra melhorar Eu vou tirar a carne desse aqui Ela vai perder uma caveira Se eu tirar a carne, né? Caveira branca Caveira branca é bom, tá? Só pra vocês lembrarem Vamos lá Tá bom, meu Deus Aqui tá meu inventário Cabe ainda Tranquilo O padrinho tá meio longe de vir Mais um tomolo vazio nesse canto E já vamos montar nesse aqui mesmo Deixa aqui ele lá em aberto Vai tá valendo Ih, garotão Nice demais Qualidade do cemitério 9, filho Tá lindo Tentar pegar umas pedras Aproveitar que minha picareta agora é boa Eu pego rapidinho E a gente seca a energia do boneco Olha, tem coisa pra explorar aqui pra baixo, hein, mano Não gosto muito de explorar à noite, não Porque às vezes vem monstro Não tem mais de pegar essas pedras só aqui Olha, tem uma Tem uma mesa de construção ali, velho Que engraçado Será que eu posso construir por aqui Um segundo cemitério, será? Ah, aqui eu posso construir o crematório Mas eu ainda não liberei essa tecnologia Entendi Não é anatomia Porque aqui é o açougueiro Teologia Aqui é cremação Preciso liberar daqui a pouco Porque aí eu posso fazer esse lugar aqui Pra cremar os corpos Interessante Eu não sei qual que é a vantagem de cremar os corpos Mas só a possibilidade de poder fazer Já é interessante, né? Preciso chegar na etapa roxinha Pra isso eu vou ter que aproveitar meus dias Trabalhar o máximo possível E quando ele chegar A gente vai liberar a igreja Queimar toda a minha energia aqui Recolhendo coisas Ah, eu tinha plantado uma cenoura Ah, nasceu a cenoura, velho Isso é interessante Outra coisa que eu não sabia Quantas cenouras? Oito cenouras, mano Então beleza Isso é uma outra coisa que eu não sabia Se valia a pena Plantações Eu comprei essa semente de cenoura E plantei ali Mas isso é bom Quer dizer que eu posso plantar ali E deixar Que uma hora elas vão aparecer Certo? Agora eu preciso ir lá na cidade E ver quanto dinheiro Essas cenouras valem Porque dependendo da situação Eu vendo a cenoura E eu compro Eu plantei e saí o oito É isso? Mano, oito cenouras, velho Se cada uma valer dez É pouco Cada uma valer vinte É bom Bom, vamos lá na cidade Que a gente vê agora Como é que é a situação Aqui tá o meu inventário Preciso guardar aqui O resto das coisas dos mortos Ok Ai, veio outra coisa Aqui foi ali que veio também Resíduos da colheita E cenoura Com os resíduos Ai, veio mais sementes Então o negócio se paga Ok Deixa eu ver como é que funciona Isso aqui então Deixa eu preparar esses outros terrenos Eu preciso de quatro sementes de cenoura Pra cada terreno Vem três Eu plantei quatro Vem o três Ok Ele meio que se banca Interessante Ih, ó o burrinho Vai deixar mais um corpo lá Tranquilo A gente já pegou as manhas do cemitério A gente vai conseguir daqui a pouco Tá com o cemitério cheio Aí quando ele encher Se eu deixo um corpo lá no 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 Naquele lugar que eu arranco os órgãos ali Ahm O burrinho não traz mais corpo Entendeu? Caso eu encha o meu cemitério Mas aí eu preciso também arrumar Porque, por exemplo, tem um corpo lá Que não vivia Que eu estraguei O ceninho do porquinho Do burrinho Ah, é burro Errei Ah, não Deixa eu ver se eu Tá, vamos Vamos começar a ganhar dinheiro aqui Vou secar a grana dele Não tem problema Porque daqui a pouco A gente vai trocar É que eu preciso comprar comida Porque ele tem R$2,50 Eu vendo cada uma por R$1,50 Vai Eita, eu tenho três, velho Tá, ele não tem dinheiro pra me pagar Então eu vou precisar adicionar em produtos Você ganha pontos extras Quando analisa novos itens Vou pegar uma torta Não, vou pegar duas Não, nem pra dar uma só Tá bom Deu bom Tem uma torta Sobrou uma certidão de sepultamento ainda Mas o dinheiro dele acabou Ah, deixa eu ver se ele compra a cenoura Não, não é ele que compra a cenoura Todos esses itens depois Eu vou poder estudar eles na igreja, né Porque aí é como eu vou ganhar os pontinhos azuis Aí na cidade eu conheci o marceneiro Eu conheci uma galera também Eu só não sei ainda Onde fica o maluquinho que vai me ensinar de argila Alguém vai me ensinar de argila Talvez inclusive seja esse brother aqui de cima Ó Deixa eu tentar ver Porque ele tem um barrinho Um bazinho Será que é você, moça? Ah, essa aqui vem de queijo e leite Putz, alguém vai me ensinar a trabalhar com argila Velho, eu só não sei como ainda Ah, ele vem de mel, ó Mel é interessante porque eu posso produzir uns negócios Tem um apicultor aqui também Ele aparece no negócio? Meio que não Ou é ele aqui? A argila vai me travar Pode não Ah, não Ele tá indo dormir, sério Spay esse cara aqui, ó Porque ele tem uns negocinhos Uns itens diferentes ali Bom, beleza Depois a gente vem nesse brother então Porque ele, pelo jeito É a pessoa que vai me oferecer A O trabalho com argila Talvez A gente vai descobrir E agora eu vou lá embaixo Pra ver se eu consigo vender a cenoura já É aqui que eu compro sementes Talvez ela tenha ido dormir já Porque tá noite É, já foram dormir Caceta Pior que nem dormir eu posso Porque eu tô com energia Então eu vou ter que Ir trabalhar agora de madrugada Pra cansar Nossa, pior que pra cansar Agora eu demoro pra cacete Porque a minha serra não precisa Tá boa Deixa esse tronco aqui Vamos deixando os troncos pelo caminho aí Mano Eu saio empurrando todos com o pé agora Ah, olha aí, velho Eu posso pegar flores Flores eu acho que vai ser interessante Depois pro meu cemitério Tá, não dá pra levar todos Eu queria muito Ia facilitar Contravelmente minha vida Deixa os troncos ali Toda vez que eu voltar da cidade Eu pego Ah, pior que eu enrolei tanto Que já tá amanhecendo Menos pior Menos pior Vou guardar esse tronco de madeira aqui Ah, bom Tá amanhecendo Tá, vou esperar a minazinha Pra dar a semente aparecer, velho Ah, posso também agilizar Não, não posso agilizar Posso sim Canteiro vazio Essa aqui vai ser toda a plantação de cenoura Eu vou fazer tudo aqui de cenoura Cacete Dá um lagzinho quando eu coloco Preparar tudo aqui pra plantar Tá na hora de ir lá, né? Eu tenho quantos aí? Um, dois, três, quatro Um, dois, três São três por quatro É doze, né? Doze vezes quatro Quarenta e oito Preciso de quarenta e oito sementes de cenoura Eu acho que vai dar bom Quer dizer, depende Depende se essa mina comprar a cenoura Eu tô muito confiante Que eu vou chegar com a cenourinha lá E ela vai comprar a cenoura Na volta eu já trago mais um dos troncos Porque eu larguei ele Dá até um jeito mais prático de levar os troncos também, né? Ai, depois eu já falo com a cara do barro também Ah, pessoal Essa aqui é a moça Ela compra cada cenoura minha por oito Mas ela vende a semente Ué, mas por que eu vou vender a cenoura por oito? Não faz sentido Olha, eu tô vendendo por cinquenta e nove Não, não faz sentido Faz o menor sentido Ah, apesar que com quatro sementes Eu invisto quarenta E ganho cinquenta e nove Só se for essa conta Não tá fazendo sentido, mano Não, não faz sentido eu vender a cenoura, não Eu acho que eu vou ter que trabalhar a cenoura Eu não tenho tudo isso de moeda Eu tenho isso aqui Dá pra comprar dez Eu tenho três Preciso de mais uma Aí depois mais quatro Cinco Nove Nove tá bom Eu vou plantar, mas antes eu vou falar com o cara do Do barro lá Que eu quero aprender a mexer Quer dizer, né? Que eu acredito que seja o cara do barro, né? Arriscando Eu ainda preciso entender a parada da plantação, velho Tem que ter alguma lógica melhor do que essa Esse aqui é o apicultor Vou pegar por fora, por aqui Tô aprendendo os atalhos já, velho Já sou um profissional E aí, tiozão, é você? Oi, eu sou o Corey Eu sou o Coveiro Prazer em conhecer Se precisar de materiais em pedra Fiquei feliz e ajudado Para materiais de madeira Tente visitar meu irmão Tress Eu conheço É, não Não é ele Não faço ideia de quem é a pessoa que vai Resolver o meu problema com a argila Mas tudo bem Trabalhei o que precisava trabalhar Nossa, eu tenho 100 pontos, velho Preciso começar a gastar esses pontos Mas antes eu quero evoluir a igreja Se eu fizer isso, irmão Tô top Sobre plantação em breve aprenderemos Não vou me pressionar ainda Mas apesar que eu já vou passar aqui agora Já vou plantar essas cenourinhas Aí eu venho aqui Planto, escolho É, e como é um negócio sustentável Eu acho que depois eu vou conseguir replantar elas e tal Talvez seja esse o caminho Talvez Mais madeira Preciso tentar dormir até o padre ir lá, né Visitar a igreja Tinha corpo Putz Tinha corpo, não tinha? Eu acho que tinha corpo Se apodreceu, eu vou arrancar tudo e dane-se Eu jogo aí no rio Acho que tinha Ah, 69% Deve dar Deixa eu ver o que a gente consegue usar desse aqui Putz, esqueci completamente Vamos tentar resolver, vai Vou tirar o sangue dele Tirar a gordura Porque apodrece, né Tirar a carne Ah, mas a carne tirou o limpo Ah, estraguei Errei Ah, vamos secar tudo, então E vamos jogar ele no rio Ficou todas as caveiras vermelhas Só Botar o cadáver pra eu nadar, né Velho Botar o presuntil no lago Eu não sei se inclusive depois isso aqui vai me prejudicar Mas eu tô fazendo mesmo assim Tchau, corpo Quanto que é pra consertar essa ponte? Uma placa Olha, eu tenho como consertar essa ponte, hein, mano Pô, eu vou focar em consertar essa ponte, velho Eu vou até marcar o nosso objetivo lá É uma... como é que era, ó Consertar ponte Uma placa de madeira Uma tábua E doze parafusos Beleza Jogo na minha segunda lista E vamos embora pro jogo Ah, não, são oito tábuas Opa Oito tábuas Oito tábuas Vou deixar errado mesmo É nóis Oito taubas Cara, eu vou me esforçar em arrumar essa ponte Quanto tá o cemitério? Nove Tô gaste... Não, gastei energia Dá pra gente terminar de gastar energia aqui Só, tipo, qualquer coisa Deixa eu ver se tem pedra Pedra era o ideal pra eu gastar energia aqui Porque pedra não tem que ficar carregando Você vê a minha árvore aqui Tecnologias? Ahm... Beleza Aqui eu já não consigo mais nada Porque falta o azulzinho Metalurgia Eu posso aprender o vidro Opa Opa, não, cancela Eu posso liberar aqui Espada e armadura de ferro Gostei Ahm... Melhorias em plantas Transplante É, agora falta pontinho verde, né? É, pontinho verde ou azul Precisa dar um jeito de ganhar o pontinho verde com mais facilidade Bom, deixa eu ver o que eu liberei aqui pra construir também Pô, eu preciso deixar mais metal sendo preparado, né, mano? Peraí, deixa eu ver quanto que eu consigo fazer de lenha Vou fazer o máximo de lenha que eu conseguir É bom que nesse meio tempo vai passando A gente já vai chegar agora e vai liberar a igreja E aí, mais e mais mecânicas pra gente aprender Eita, lotou meu inventário? Lotou, peraí Deixa eu guardar os itens aqui Tcharam, posso guardar você Pega a lenha Bom, meus queridos Vocês estão curiosos pra ver a igreja? Eu também Então, nos veremos no próximo episódio Eu sei Já vou gravar agora de imediato Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Lembrando, se você gostou, deixe seu like Se você assistiu até aqui Manda aí nos comentários Patife, eu assisti até você falar Kawabanga Aí eu vou saber que você assistiu mesmo Tá bom? Muito obrigado Você que não quer perder o próximo episódio A playlist está no topo da descrição Um beijo do Patife Até a próxima E valeu